Fala aí rapaziada, como é que vocês sejam? Tô suave galera, então... Eu tô aqui, né? Tentando jogar... Vou gastar os tickets de tudo porque não gosto de tickets Então galera, dessa vez eu tô tentando fazer algumas coisas mais loucas Aí tipo assim, eu não consigo, talvez eu não gostei, talvez eu não consigo Aí eu fico todo doido O outro, tu não quer jogar mais eu não? Tá bom O lego é muito errado, hein? Aqui, aqui é o lego Aqui é o lego O lego é ruim O lego é ruim, o lego é melhor Vocês não sabem nem fazer a missão? Não Não dá pra mudar não Manda aí Manda aí O papai tá dando o negócio Olha, já mudou Eu vou comprar aqui Vou comprar aqui O que é barro? O Antônio E aí, guriçada E aí, guri? Beleza aí, guri? Beleza aí, guriçada? Quem tá falando aí? É o metralhé que tá falando? Quem é o dinossauro? O dinossauro Vocês não sabem nem passar essa missão Eu tô correndo Vocês não sabem nem passar essa missão, eu sei Não, é eu Oi, metralha Quem tá falando aí? Eu tô gravando, viu? Não é pra nós passar vergonha, não Eu matei ele Ô, metralha Metralha Ei, cadê? Cadê a sua? TGANURA PIVETE 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 é a e 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